Fala pessoal, esse é o Nerd Informa, um videocast sobre saúde, esporte e nutrição e esses são nossos cortes. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Vem comigo. O público botando pressão em você, como é que... Eu ouvi falar que foi no Bet também, que a galera meio que ficou te enchendo o saco... Tem umas tretas, gente? O que que rolou aí? O que que rolou? É que na verdade eu tava passando a guarda do bichinho lá, né? O Murilo Amaral. Bichinho. E aí uma mulher gritou lá que eu só era firula, né? Que eu não tinha jiu-jitsu, que eu só fazia firula. Ah, tá. E aí foi bem foda, velho. Você ouviu? Você conseguiu no meio da luta ouvir? Não, eu ouvi, dei uma olhada assim, mas na hora eu tava lutando, né? Então não dá pra dar bola. Mas quando as pessoas falam isso, tipo no meu caso, assim, do jeito que ela falou, né? Acho que ela prejudicou o rapaz que tá lutando comigo, né? Porque aí eu vou querer matar ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Acho que a pessoa deveria ficar calada. Não, não vou falar nada porque eu posso prejudicar o outro. E aí foi a raiva. E aí eu bati nele, né? Mas não, brincadeira da parte. Mas acho que é isso que acontece mesmo, velho. Acho que não... Acho isso bem chato a galera ficar falando de fora, assim. Ainda mais, tipo, no caso dessa moça aqui. Acho que ela nunca nem botou o kimono pra competir, né? Aí é pior ainda. Do atleta que tá ali dentro e tal, o que os atletas passam. Mas você acha que no seu caso, quando a pessoa te zoa, fala alguma coisa, é mais um incentivador que alguma coisa? É, eu levo isso como incentivo, velho. Eu levo. Acho que eu não levo isso pro coração, não. Alguma vez você já sofreu pressão, assim? Falou, puta, eu me senti muito pressionado nessa luta. Fiquei muito nervoso. Acho que essa última do Murilo rolou uma pressão, né? Essa da última aí foi bem foda pelos resultados que eu tive. E a galera ficava, ah, o Benham vai matar, o Benham vai ganhar e tal. Melhor luta da noite, o Benham é o show e tal. Acho que isso foi o que me botou mais pressão, assim. Acho que a galera acha que tá te elogiando, mas na real pesa, né? Não é tão legal ouvir isso. Pesa muito, velho. Ainda mais no BJJ Bet, que tem esse negócio de aposta, né? E aí a galera, nossa, meu... Você era o favorito nas apostas. É, aí a galera, nossa, meu, apostei em tua, apostei em tua. Falei, foda, né? O cara apostou dinheiro em mim. Botou dinheiro em mim. Se eu perco, aí o cara vai perder o dinheiro dele. E como você lida com isso, Manham? Como é que é? Ah, eu fico... Tipo, nesse BJJ Bet, eu até conversava com o Gabriel, né? Falei, caramba, o Gabriel, o cara apostou dinheiro em mim. Teve um cara aqui que queria apostar 3 mil reais em mim, pô. Porra. Deixa ele apostar, você não tem que ter nada a ver com isso. É, mas você sente. Eu falei, não, mano, eu vou ganhar isso daí pra nós aí. Eu falei, não, mano, eu vou ganhar isso daí. Eu falei, não, mano, eu vou ganhar isso daí. Eu falei, não, mano, eu vou ganhar isso daí.